Jesus disse que nós deveríamos orar, meu Pai, que estás nos céus. Se nós somos a representação física visível da imagem do Deus invisível, do qual Jesus é a expressão perfeita e plena dessa imagem, sem a mácula do pecado, nós devemos ser também a representação visível da imagem paterna do Deus invisível. Logo, assim como Deus age conosco como Pai, nós, quanto Pais, devemos agir com os nossos filhos. E nós encontramos algumas coisas nas Escrituras que nos ensinam Deus como referencial de Pai, para que possamos refletir a imagem dEle. Primeiro, a Palavra de Deus diz que Ele nos ama. Não ama mais o vosso Pai Celeste, que conhece todas as vossas necessidades, se vocês são homens e sabem dar boas dádivas, quanto mais o vosso Pai não cuidará de vocês. Jesus falou isso lá nos Evangelhos. Não nos amará? Então, primeira coisa, o exercício do amor e do cuidado é uma expressão da imagem de Deus sobre a vida dos filhos, para que eles compreendam, para que eles entendam que Deus também se relaciona conosco num relacionamento de bondade e amor. Num relacionamento de bondade e amor sobre as nossas vidas. Logo, os nossos filhos, escutem isso, pais, especialmente pai hoje, porque é dia dos pais, escutem isso, os seus filhos terão uma referência de Deus como pai, modelada pela sua atitude como pai sobre a vida deles. Vou repetir. Os seus filhos verão a Deus como pai, baseados no modelo das suas atitudes como pai sobre a vida deles. Isso é muito sério. Isso é seríssimo. Pois eles irão modelar-se como referência de homem a partir do papel masculino de homem na casa. Eles irão, e as meninas irão se referenciar sobre como ser mulher a partir do papel feminino e da mãe na casa. Eles irão se referenciar no pai, no esposo, para serem maridos, a partir do papel referencial do marido e das filhas da esposa. A todo momento, a imagem e semelhanças está sendo refletida e copiada. Refletida e copiada. Refletida e copiada. E era assim que deveria ser no Éden, quando Deus vinha na viração do dia. Ele, então, refletia a sua graça, ele refletia seus atributos, ele refletia a sua moralidade, ele refletia seus ensinos, ele transmitia isso a Adão. E Adão deveria se espelhar em Deus e ser como Deus. Agir como Deus agiria. Bem como o casamento dos seus filhos serão modelados pelo casamento dos seus pais. Então, quando nós chegamos na figura paterna, nós não podemos esquecer de que os filhos modelarão o seu relacionamento e a sua percepção de Deus como pai a partir do nosso relacionamento com eles.